A arte é uma fada que transmuta, transfigura um mal destino, prova, olha, toca, cheia e escuta. Cada sentido é um dom. O vigésimo sarau de cenas da Companhia em Cena. Como a maioria das pessoas tem esse nível de um sotaque, isso significa que eu sou uruguaia. Ah, deixa em nota. Eu sei, simula um pouco. Por que você ainda tem sotaque? Por que? Porque eu continuo escrevendo, falo espanhol todos os dias. Então, o sotaque não vai embora. Se eu vou para o Uruguai, falo, ah, mas você tem um sotaque brasileiro, sabe? Então, aí fica no meio, eu estou na fronteira. Me é brasileiro, me é espanhol. E aí, depois sempre tem as perguntas. Primeiro, onde você é? Eu sou uruguaia. Ah, uruguaia. Sempre te pergunta, você é argentina? Você é paraguaia? Chilema. Não, não, Chilema. Uruguaia. A maioria das pessoas não sabem, eu digo que é Uruguai. Está lá no Rio Grande do Sul. É que é um país pequenininho, mas pequeno. Isso tem 3 milhões de habitantes. O resto dos 3 milhões estão pelo mundo. Entre elas, eu aqui, Chihuahua. E aí me perguntam, é melhor agora, é melhor aqui? E eu digo, olha, sinceramente, sinceramente, eu não me importo. Não me importa o pedido, por não dizer um caralho, me fica feio. Sério, eu não vivo para isso, sabe? Porque as pessoas têm essa coisa de que, primeiro eu, primeiro minha casa, primeiro a minha rua, primeiro o meu bairro, que é melhor, primeiro a minha cidade, que é melhor, primeiro o meu país, que é melhor, e assim, vamos, vamos, e sempre se ensorando, se ensorando. Eu não vivo para isso. Onde é melhor viver lá ou aqui? Olha só as melhores, essa pessoa, se eu melhorar lá aqui. Gente, tanto lá como aqui, pessoas ótimas, eu tenho muitas amizades, eu não também. Não há diferença nisso, eu faço diferença, eu não estou nem aí, sinceramente. Sinceramente, eu não sei aí. Será que ela, poxa, arraigada, da pátria, que você tem que ver? Essas são coisas que eu ando enfiando na nossa cabeça, para quê? Só para ir dividindo, para ela vir nessa pessoa. Eu acho que tem que incluir, não separar. E aí, tem na música de João Manuel Serra, que é espanhol, que eu sempre digo que ninguém conhece João Manuel, mas conhecem a chuta inglesa que não chega nem aos pés dele. E aí, tem na música, aquele cara, Farto, já me cansei, de perguntar ao mundo porquê e porquê. A roça dos ventos vai me ajudar, desde agora vais me ver vagabundiar. Entre o céu e o mar, vagabundiar. Como uma pipa de bambu e de papel, me dei atrás de uma nuvem, para lhe ser fiel. Às mata, aos rios, ao sol e ao mar, a eles que me ensinaram o verbo amar. Não me sinto estrancheira em nenhum lugar. Onde a lumbra e vinho, eu tenho o meu lar. E para não esquecer do que eu fui, o meu violão e a minha táctea, eu as levo em mim. Uma é forte e fiel, a outra é um papel. Não chores, porque eu não vou ficar. Se me deu tudo o que pode dar, a sombra que numa tarde dá uma parede, e o vinho que me ajuda a ser a minha sede. O que mais pode oferecer um homem assim? E tão hermoso partir-se e dizer adeus, sereno olhar firme a voz. Se deveras me procuras, me encontrarás. É um longo caminho para voltar atrás. O que mais dá? O que mais dá aqui ou ali? Não me sinto estrancheira em nenhum lugar. Hoje dentro de um brevino, tenho meu hogar. E para não me dar, me lendo que fui, minha pátria e minha guitarra, eu as levo em mim. Uma é forte e fiel, a outra é um papel. Obrigado. 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 BRK21 Amém.